JMVTV é retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje, entrevista com o ex-prefeito, líder comunitário, empresário, Alidor Piritz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. O senhor Alidor, nos últimos blocos, contou já as suas passagens pela infância, pela agricultura e também contando a sua vida profissional como empresário. E, Alidor, o senhor estava me contando agora também nos bastidores de que, paralelamente à sua vida de empresário e também como funcionário de empresas, o senhor também realizou estudos como técnico em contabilidade. Como é que foi esse período? Em que época foi isso? Bem, isto também pude fazer em vista de poder trabalhar durante o dia e poder conseguir o dinheiro para custear os meus estudos. Então, em 1956, começou o curso comercial básico no Colégio Comercial de Outubro de Alberto Leal. Então, inclusive, fiz a inscrição e não fui lá na primeira turma. E aí, então, era há quatro anos, sou gerencial noturno. E aí, então, em 1959, então, concluíam esses quatro anos e ano seguinte, então, me matriculei no contador onde, então, tivemos a formatura no dia 8 de dezembro de 1962. Dezembro. O senhor lembra bem, então, do Urbano Bertoldi, do Gelino Busi, da Galáfrica? Muito bem, o doutor Urbano Bertoldi era meu professor, o diretor era o Gelino Zivaston Busi. A esposa dele, a dona Polônia, era professora, o senhor Luiz Talabona, o senhor Raul Zenki. Então, eles eram professores da gente. A gente aprendeu muito com eles. Realmente foi um curso muito gratificante, né? Que, então, abriu, eu meti as portas na parte da contabilidade, né? Inclusive, onde também fui, então, professor, em 74 a 72, onde eu ensinei matemática e contabilidade comercial e recursos. Senhor Eduardo, naquela época que o senhor estudou na contabilidade, eu me lembro do Gelino Busi, assim, muito claramente, ele era, além de um exímio profissional de português, também era muito na questão da moral, os seus discursos, né? Fazia uma prédica bastante interessante. Naquele período, a educação, praticamente, de segundo grau, ela equivalia a uma faculdade, né? Exatamente. Naquela época, o segundo grau era, hoje, uma faculdade de ciência econômica. Ou até mais do que isso, né? Porque se tiveram muita gente saindo da faculdade... Aquela vez não existia, né? Então, aqui, o curso que valia para fins de assinatura de balanços e coisas e assim por diante, era o técnico de contabilidade, que é o nosso, né? Apesar de que o contador mesmo funcionava, acho que, em Blumenau, no Santo Antônio, quer dizer, isso já havia funcionado, e também o Alfeu, porque, se não me engano, fez em Curitiba, o Alfeu e o Chico Heide, né? Então, lá já tinha o curso de contador mesmo. Nós éramos técnicos de contabilidade, mas o nosso título também era reconhecido como para assinar a balanço e coisas. E o senhor foi professor, então, de 64 a 72, né? A 72, né? A 72, né? Isso. O senhor mencionava o quê? Contabilidade mesmo? Contabilidade industrial e comercial e matemática. Além disso, eu também fiz vários outros cursos técnicos também para fins de liderança e também técnicas comerciais, né? Então, a gente... Eu sempre também estive me aprimorando, aperfeiçoando em conhecimentos. Inclusive, um dos cursos que eu fiz foi também a datilografia, que naquela época, quando a pessoa pedia um emprego no meu escritório, a primeira pergunta era, você sabe escrever máquina? Sabe escrever estatilógrafo, né? Então, isso, inclusive, foi com o que eu fiz também o curso da datilografia, naquela época. Datilografia, exatamente. Me lembro desse curso em Timbó, né? Também cheguei a fazer. Senhor Eudor, o senhor teve uma atividade muito intensa naquele período dos anos 60, 70, né? Que, além de professor, de funcionário de empresa, já tinha começado uma empresa, o senhor também entrou na política, né? Como é que foi a sua entrada na política? Bem, a entrada na política, isso a partir, praticamente, de 1966, do AI2, quando, então, houve a instituição do bipartidarismo, a Arena e o MDB. Então, ele foi eliminado dos outros partidos. E aí, então, o Horst Otto Döhmig, a cunhada do senhor Ingo Gerber, então, ele, naquela ocasião, foi o presidente, o primeiro presidente, praticamente, do MDB. E, como o senhor Ingo era cunhado, os dois estavam sempre bastante ligados à política. Então, com a insistência do senhor Ingo, e como ele era o funcionário da empresa, insistiu, ou pediu, inclusive, se eu não quisesse participar da política, inclusive, como membro fundador do... Como fundador, né, senhor Foley. E, naquela época, era... Hoje, é muito natural você ser do PMDB, do PT, de qualquer partido, nós estamos numa democracia. Mas, naquela época, nós estávamos no início da ditadura, né? Exatamente. Foi um ato de coragem, tanto do próprio Ingo Gerber, como empresário, né? Sim, justamente isso. Não temeu uma certa perseguição, até tributária, de repente, fiscalização, naquela época. Exato. Foi um período, realmente, bastante rigoroso, né? Mas, tinha que obedecer as determinações, né? E, nisso, inclusive, no período de prefeito, eu acho que eu fui... Eu me sinto feliz, porque eu tive acesso, tanto em órgãos governamentais estaduais, como federais, porque notava se o interesse da gente era trabalhar em benefício da comunidade. Sim. Então, projetos comunitários, sociais... Apesar de ser de um partido de oposição ao regime militar, na época, o senhor não tinha, assim, um confronto, né? Não. Não chegou até. Mas, o senhor começou como vereador, primeiramente, né? Foi em 66. Isso, então, em 1966, quando foi fundado o partido, eu... Então, fui candidato a vereador, apelido também o senhor German, né? Fui eleito em 66. Foi, inclusive, o último mandato de vereador, que trabalhava pela camisa, não recebemos. Então, todos os gastos que nós tínhamos, tanto em campanha, como mesmo em reuniões, na Câmara, isso era tudo por conta nossa, né? Quantos vereadores eram na época, senhor? Sete. Sete vereadores, diretor. E o MDB elegeu... O MDB elegeu quantos na época, senhor? Pois é, naquela época, nós éramos em minoria. O prefeito era o senhor Henry Paul, e nós do MDB éramos o Horst Dominic, o Lauro Bono e eu. da oposição, nós tínhamos lá naquela vez, foi o Vigant Sparks, o Tiberio, Tiberio Storff, Vigant Sparks, Tiberio Storff, R.P. Budski e de Diego Volter. Ele era da situação. Da situação do prefeito, aquela vez. Como é que foi a sua convivência com o Henry Paul, digamos, naquela época? Ah, foi boa. Inclusive, eu inclusive fui no primeiro ano, segundo secretário da Câmara, e no segundo, terceiro, aliás, três anos só. E depois era vice-presidente, inclusive, da Câmara, mesmo, ele sendo a maioria, mas a gente teve a participação na diretoria da Câmara. Em relação ao governo Henry Paul, acho que foi, inclusive, um prefeito que tinha visão, que tinha projetos, basta dizer que os projetos deles, praticamente, a maioria menos, foi aprovado ou com poucas alterações no caso. Um dos maiores deles foi a aquisição do terreno para a construção, depois do pavilhão municipal, né? Isso foi, justamente, em 68, para deixar ponto para 69, ano do centenário. Exato. O senhor foi vereador, então, naquele período do centenário de Timbona. Naquele período, né? Senhor vereador, e daí, o senhor, com o seu colega de Câmara do partido, que era o Ross Otto Domini, era vereador com o senhor, né? Sim. Aí, como é que surgiu, assim, a ideia de vocês lançarem uma chapa para prefeito e vice, né? Ele foi prefeito e o senhor vice, né? Nas eleições de 69 para 70. Certo. Como é que surgiu essa ideia, assim? Não sei se, talvez, provavelmente por aceitação do pessoal, é coisa, porque quando eu era candidato a saber-reador, né? Então, eu erro o mais votado, praticamente, eu tive votos em todas as urnas do município, apesar de algumas, eu nem sabia olhar. E o Domini, então, na última urna que foi aberta, foi a de Amazonas lá, então, ele passou na minha frente. Então, tudo isso teve a sua influência, o número de votos que nós conseguimos como vereador naquela época. Vocês eram bem populares, já, então, naquela época. Exatamente, então, isso tudo ajudou depois para formarmos aquela chapa. E aí, vocês foram eleitos quando? Nós fomos eleitos prefeito e vice, o Domini. É dia 30 de novembro de 1969. E quem concorreu contra vocês na época? Naquela vez foi o Mário Schuster, aliás, é, Mário Schuster e Tiberius Tullf, parece que foi, ah, isso. Isso. Aí, vocês foram prefeito em que período? De 70 a 73? 70 e 72, quer dizer, 70 e 71. Foi o mandato de três anos naquela época, né? Três anos, três anos. E o vereador era três, e o prefeito do Domini também, o meu vice era três anos, e o prefeito quatro anos. Certo. Meu mandato. Exatamente. Aí, o senhor depois concorreu a prefeito em que ano? Em 1972. 72. 72. E o senhor lembra daquela gestão, tem uma lembrança da gestão do Horst Domini? O que que poderia nos destacar daquela época, assim, que o senhor foi vice? Vocês tinham um bom relacionamento? Um bom relacionamento, sim. Basta que eu, felizmente, dei continuidade em todos os projetos que ele tinha iniciado. Infelizmente, isso em muitos lugares não acontece, né? Que então sempre atrapalha o bom andamento da comunidade, né? Ele, por exemplo, aquele calçamento Timbó, aliás, a instalação da rede de água, tratamento de água, foi um projeto que ele já tinha encaminhado, inclusive um projeto do Jardim de França na rua Itapema, ele também tinha encaminhado, foi o primeiro projeto que depois, no meu mandato, eu inaugurei, mas foi iniciativa dele. Foi praticamente uma continuidade, assim, que era também um partido, tudo. Exatamente, é. Então, as obras iniciadas, elas tiveram a sua continuidade até a sua conclusão, né? Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando daquele período, mas vamos ter que fazer, primeiramente, um intervalo. Então, nós já retornaremos, então, com a entrevista do ex-prefeito, empresário e líder comunitário, Alidor Peritz. Então, nós vamos ter que fazer, então, com a entrevista do ex-prefeito,